Olá meus amigos, amigas, colaboradores e visitantes do canal Portal Rodoviário Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, estou trazendo informações para vocês de dois acidentes, dois graves acidentes Um é daquele ônibus que bateu de frente com outro caminhão, um caminhão verdureiro Lá na BR-174, lá em Cáceres, no Mato Grosso Estou trazendo a dinâmica todinha dele, segundo a Polícia Rodoviária Federal E estou trazendo também um acidente que aconteceu na semana passada Em que infelizmente o empresário lá do estado do Maranhão perdeu a vida Após um bitrem carregado de soja, tombar a segunda carreta e cair em cima da S10 Conduzida pelo empresário E eu estou trazendo essas informações para vocês Pessoal, vamos falar daquele acidente que aconteceu na BR-174 Onde infelizmente sete pessoas perderam a vida Pois bem, a carreta que se envolveu no acidente Teria invadido a pista contrária e colidido com o ônibus Isso segundo o chefe da Polícia Rodoviária Federal O Newton Canzini O acidente ocorreu no último domingo, dia 5 Próximo ao distrito de Caramojo Em Cáceres A 250 km de Cuiabá O chefe da PRF Disse que a carreta que transportava Legumes e verduras Invadiu a pista contrária de forma repentina Já que não há marcas de frenagem No local do acidente E abre aspas Ainda estamos averiguando o motivo Por qual o motorista saiu de sua mão de direção E invadiu a pista contrária Como foi uma colisão frontal Os primeiros a serem atingidos foram os dois motoristas E depois os passageiros E foram confirmadas sete mortes no local E 25 feridos O chefe da PRF informou ainda Que ainda há algumas vítimas em estado gravíssimo no hospital E sobre a velocidade que os veículos imprimiam no momento do acidente O chefe da PRF, Kinzani Disse que os dois veículos não excederam o limite de velocidade E após a lavagem da pista pelo corpo de bombeiros Foram procurados marcas de frenagens ou algum sinal Não foi encontrado e isso denota uma invasão repentina da carreta na pista A PRF acredita que os danos do ônibus e da carreta foram maiores Devido ao peso dos veículos O caminhão não estava em velocidade excessiva E o ônibus andava em velocidade compatível com a rodovia A PRF informou que ainda apura o acidente E que deve conversar com as vítimas que sobreviveram Para entender a motivação da invasão de pista por parte da carreta E um outro veículo também acabou se envolvendo nesse acidente Uma caminhonete tentou frear Mas não conseguiu e bateu na traseira do ônibus De acordo com a empresa de transportes O ônibus saiu da cidade de Rio Branco, no Acre Quer dizer, da capital E tinha como destino final Goiânia, em Goiás E na manhã de ontem, segunda-feira, dia 6 A perícia oficial e identificação técnica A Politec Divulgou a identidade das vítimas do acidente Até o momento, 6 pessoas foram confirmadas E segundo a Politec, a sétima vítima é o motorista do caminhão Pois bem, pessoal, infelizmente mais uma tragédia aí Que acontece nas estradas do Brasil, né? E agora, com certeza, a Polícia Rodoviária Federal Trabalha com algumas hipóteses sobre esse acidente Teria sido uma ultrapassagem? Será que o caminhoneiro passou mal ao volante? Será que o caminhoneiro cochilou? Qual o motivo dele ter invadido a pista contrária? E tudo leva a crer, né pessoal? Que realmente esse acidente aconteceu de uma forma bem repentina Notem aí que o ônibus não saiu para nenhum lado para se defender Ele continua alinhado na pista no momento do acidente Há uma outra observação que eu quero fazer também A princípio, ainda no domingo Algumas reportagens informaram que esse acidente teria acontecido na BR-364 Mas não é verdade Esse acidente aconteceu na BR-174 É só para deixar bem claro aqui E quero aproveitar também e me solidarizar Com todos os familiares e amigos das vítimas que vieram a óbito nesse acidente Acidente aí, ó galera Cuidado é pouco Estreito não, moleque aqui Exi Maria, como ficou aí esse carro? Misericórdia, viu? O coleguinha aí desceu A galera aqui só juntando Entendeu? Aqui aparece tanta gente para juntar Você é doido, moço E aí Outro coleguinha aí, ó Carreta de trás Vedal Chegando aqui em São Raimundo da Magabeira Pura puxa Pura puxa mesmo Pois bem pessoal E agora eu vou trazer para vocês as informações desse acidente E a dinâmica também Como vocês viram aí nas imagens Esse acidente envolveu uma caminhonete S10 Uma carreta granelera carregada de soja E uma carreta tanque Na verdade são duas carretas bitrem, né? O acidente aconteceu no trecho entre Balsas e São Raimundo das Mangabeiras E deixou uma vítima fatal De acordo com o corpo de bombeiros A vítima identificada como Solano de Sousa Trafegava no trecho da BR-230 Quando uma carreta que trafegava no sentido contrário Perdeu o controle E virou o segundo semireboque em cima da caminhonete Conduzida pelo empresário O motorista da carreta tanque Que trafegava no mesmo sentido da S10 Para não bater ou passar por cima do veículo Fez uma manobra brusca Saiu para a lateral da pista E acabou entrando na área de mato Infelizmente o empresário Solano Guimarães Ficou preso às ferragens E veio a óbito no local O corpo foi retirado por uma equipe do corpo de bombeiros E segundo a reportagem do site Diário de Balsas O motorista que conduzia a carreta granelera Evadiu-se do local Pois bem, como esse acidente aconteceu a semana passada Eu fiz questão de procurar aí mais informações Sobre esse fato de o motorista ter se evadido do local Infelizmente a gente não encontrou nenhuma outra reportagem Que falasse sobre esse assunto Mas dá para se deduzir que ele entrou em choque E evadiu do local com medo de represárias Mas com certeza já deve ter se apresentado à autoridade policial Para explicar as causas do acidente Infelizmente esse tipo de acidente Da segunda carreta se desprender e tombar na pista Está se tornando muito comum Principalmente na região nordeste Na região do Maranhão, do Piauí Na BR-174, na BR-135 Em que as pistas são estreitas E tem muitos pontos com acostamento alto Então em qualquer descuido Se a segunda carreta, se o segundo implemento Sair fora da pista de rolamento E pegar pelo menos um pneu fora da pista Acaba acontecendo esse tipo de acidente E eu vou ficando por aqui pessoal Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima